Aí pessoal, aprendi com o nosso glorioso coach militar, o Maltama, né? Atenção, coach militar é um golpista. Eu tô aqui pra falar pra vocês hoje, pra você não confiar no coach militar, não confia no Maltama. Sabe qual foi o golpe que ele me deu? Eu tô aqui com esse safado aqui, ó. E a gente saiu, né? Acabamos de sair da padaria, tamo aqui chegando num café. Aí ele falou pra mim, porra, vou pagar a conta. Aí eu falei, porra, beleza, o cara vai pagar a conta, show de bola. Aí ele, ah, esqueci minha carteira em casa. Se explica aí, Maltama, que porra é essa? Não tem nada a explicar, cara. Isso é técnica de persuasão do milico mais rico, tá ligado? Então já pega o bizu, anda com o cara mais rico que você, velho. Você tá de boa, você pode falar que você é carteira, que o cara mais rico vai pagar a conta, velho. Golpista, não confie no coach militar. O Ben-1 me chamou aqui pra vir na Adventure, né? Loja aqui de material militar. Esqueci minha carteira, né? Aprendi com o Maltama, tá aí, ó. Então o camarada aqui, né? Meu adjunto, vai pagar a compra aí, né camarada? Vou pagar porque é o seguinte, quem paga o meu salário, parte dele, é ele. Então não me deve nada, correto? Negativo, negativo. Isso aqui é dentro da amizade, pô. Tamo junto com o camarada aqui, ex-militar também, né? Beleza? É isso aí, tamo junto, servou? Servou? Servou.